É hora de Dica Feminíssima por aqui e eu quero fazer um convite super especial para você. Já conhece o bistrô Cirilando na Anitta Garibaldi, esquina com a Freire Alemão? Se não conhece, tem que conhecer. Gente, eu sou fã de carteirinha da Cirilando, afinal a Cirilando tem comidinhas gostosas com jeitinho de férias, que é aquela casquinha de ciri, pastelzinho de camarão e de ciri, bolinho de peixe, enfim, delícias que vocês nem imaginam. E também novidades agora no cardápio, como filé com molho de gorgonzola maravilhoso, raviolis, tem massas incríveis e uma carta de sobremesa melhor ainda. A Cirilando, além do seu atendimento incrível, tem espaço para o nosso evento, para um pequeno evento. Seja para o encontro em família, seja para o happy hour, aquele encontro das amigas, um aniversário até umas 30 pessoas e você tem daí a Cirilando só para você. Mas se você preferir experimentar e degustar as delícias da Cirilando em casa, é só passar lá e pegar no balcão os congelados da Cirilando. Você pode se deliciar com o Cirilando na sua casa ou lá naquele espaço super aconchegante, com aquele atendimento único. A Cirilando fica na Anitta Gaibaldi, esquina com a Freire Alemão, e eu quero encontrar você lá.